salve galerinha aqui quem fala é o macgames do streamer no facebook canal macgames do twitter twitch bitmac oficial e aqui no youtube no canal macgames oficial vou trazer pra vocês aí o mapa ea games ele atualizou aí vou abrir aqui vou mostrar pra vocês ele aqui no jogo funcionando tô com a versão 139.1.5s funcionou também na versão beta aí do 139 e tá funcionando e rodando na oficial aqui já a última versão tá da Steam aqui deixa eu abrir rapidinho aqui o jogo pra vocês verem vou mostrar aqui que já tá instalado e rapidinho aqui vou dar uma explicação como instalar não sei se quem já instalou sabe como faz procedimento né vamos colocar em prioridade ali ou quando você for instalar o mapa vem aqui o gerente de adams e coloca aqui em cima os dois primeira base aqui embaixo e o mapa em cima aqui foi nessa ordem que eu coloquei deixa aqui em cima na prioridade base embaixo e o mapa em cima aqui e dá um confirmar mudanças ali para ele carregar o adams né deixa eu sair aqui aqui vamos iniciar aqui já vou mostrar ele funcionando aqui o jogo rápido e iniciar o jogo aqui é aquele jogo rápido que demora um pouquinho o jogo tá pesado agora usando o modo gráfico aí de imagem de imagem então ele fica um pouquinho mais pesado para mim iniciar entrando aqui já no EuroTurk estou usando aí o modo gráfico Natura Lux que tá aí também no canal aí para baixar quem quiser baixar aí o mapa EA sem problema nenhum aí topzera mesmo esse mapa EA aí um parabéns para os desenvolvedores aí mapa free aí é um dos mapas que eu mais gostei de jogar aí por enquanto eu não testei o Norte BR se não me engano eu só testei nessa versão final mas o EA aqui tá de boa mesmo aqui então é o mapa como vocês podem ver já tá com o mapa EA aqui nas rodovias do Brasil aqui tem o Ninhão da Vitória tem tudo aqui o Brasil quase inteiro aqui para gente jogar onde quiser aqui tem o Norte Brasília Amazônia Fortaleza aqui para cima Natal aqui então vocês tem um mapa inteiro aqui que fica bem do ladinho então quando vocês instalar o mapa lá se vocês quiserem eu pelo menos eu instalei em cima já do meu como que eu vou te dizer eu carreguei em cima do original que eu baixei aqui com o original né ele vem o mapa aqui eu já tinha feito uma sede por aqui tinha comprado uma garagem em algum lugar aqui na Suíça se eu não me engano na Suíça comprei uma sede aqui e daí quando eu instalei o mapa eu tinha que vir aqui para o Brasil de caminhão à toa mesmo achar uma sede aqui comprar a garagem para mim transportar de lá para cá a minha base aqui eu fiz aqui na cidade de Rio de Janeiro então eu comprei primeiro aqui em Curitiba desci de lá vim até Curitiba comprei a garagem aqui comecei a comprar umas garagem por ali aqui eu fiz umas viagemzinha já aqui onde eu mais ando aqui e faço as viagem curta aqui para testar modos aí para verificar o que está funcionando mas o mapa tá incrível galera tá muito bom mesmo parabéns para a IAA lá que pô os caras que diferem o maior trabalho isso aqui dá um trabalho mano você vai fazer muito aquele caminhão já dá um leva uma duas horinhas ali para tu fazer no seu jogo testar imagina um mapa desse cara mapa dos caras é brabo tá ligado é muito muito 10 mas tá aqui ó o mapa tá funcionando certinho vai estar na descrição e link direto da própria IAA tem o link da página oficial ou página oficial deles aí no YouTube quem quiser ver ele lá que não tinha o mapa e chegou o seu mapa aqui conseguiu o mapa conosco aqui pode dar um pulinho lá também se inscrever no canal deles lá para receber as informações e notícias aí sobre atualizações aí mas quem quiser se inscrever no nosso canal aí também vamos estar aqui no nosso canal sempre colocando aqui no nosso canal sempre colocando aqui novidades aí valeu galera vou deixar na descrição o link aí quem puder aí ó segue o canal aí ó dá um likezera aí e tamo junto galera E aí E aí